Pedro, como eu faço para sentir mais amor? Eu adoraria explodir de amor nessa terra, eu adoraria me sentir uma pessoa mais amorosa, eu adoraria fazer com que o amor tomasse conta do meu corpo, com que o amor fizesse parte do meu ser, eu adoraria sentir mais amor na minha vida, como eu faço? As únicas coisas que eu tenho sentido ultimamente são a minha tensão, é o meu desespero, é a minha angústia, é a minha ansiedade e eu estou querendo me livrar dessas sensações todas negativas e estou querendo deixar que o meu corpo seja tomado por uma emoção amorosa, que é a emoção mais elevada que existe no universo, que vai fazer com que eu me anime, com que eu sinta a força de energia de vida subindo dentro de mim, fazendo com que eu queira realizar coisas maravilhosas, com que eu sorria mais, com que eu ame mais, com que eu seja mais generoso, mais gentil, mais disposto a ter uma vida mais gostosa, mais saudável, mais harmoniosa, mais feliz, que coisas mais gostosas aconteçam na minha vida, que coisas mais satisfatórias aconteçam na minha vida, então como eu faço, Pedro? Muito simples da gente fazer isso, mas é uma prática que vai necessitar que você faça a sua parte, eu não posso entrar para dentro de você para fazer o exercício, posso te propor, mas é uma prática que se você correr com ela diariamente, isso vai se transformar num hábito, o seu corpo vai se tornar um corpo mais habituado a sentir mais amor.